E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Legal! Bom, estou passando aqui para fazer mais uma música para vocês. Você que está começando, querendo aprender a tocar saxofone, então quer aprender a tocar uma música como essa que eu vou tocar? Me segue lá que vocês irão aprender músicas como essa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.